E agora, no Além dos 15 Segundos, a gente mudou um pouquinho. O Além dos 15 Segundos tradicionalmente traz aqui mulheres. Hoje tem um homem, depois de muito tempo. Um cantor renomadíssimo, muito famoso. Tá vendo? Ela está pensando em elogios ao Peter. E é ele que você vai conhecer agora no Além dos 15. O Além dos 15 Segundos de hoje vai conversar com um cantor que já tem muito tempo de estrada. E por causa da pandemia, ele acabou caindo de paraquedas nas redes sociais. Peter Oliver é natural de Divinópolis. E foi no coral dos Roussinóis, ainda na infância, que ele começou a cantar. Já na adolescência, além de cantor, ele se tornou dançarino. Eu sou natural de Divinópolis mesmo. Nasci aqui. E comecei no coral dos Roussinóis de Divinópolis. Foi maravilhoso, assim. Acho que foi onde eu aprendi a cantar uma voz e ouvir outra voz no ouvido. Então, tipo, tem gente que canta uma nota musical e entra em outra. Não, onde eu aprendi a fazer a minha voz escutando outra voz. Comecei com 11 anos. Daí, o coral fui levando como hobby, tá? Estudando, né? Fazendo segundo grau já. Já estava ali. Aos 14 anos. No meio disso, eu ia muito, como eu já tinha até te falado aqui. No meio disso, eu ia muito para Furnas. Lá no Náutico. E tinha o pessoal que ensinava a gente a dançar. Aí, eu comecei a gostar da dança. E o negócio, eu falei assim, trem banho. Com 11 anos, já era dançarino e cantor. Aí, eu aprendi. É, não. Já dançava. E você fazia amizade com a molecada, com todo mundo lá e tal. E você tinha concurso de dança. Ganhei um concurso de dança lá. Viu? Dançarino. Beleza. Então, tá. Aprendi a dançar. Após ganhar uma certa experiência, ele começou a sua caminhada como cantor profissional na banda Calistones. Em seguida, cantou na Fator RG7, até chegar na banda Lex Luthor. Enquanto eu estava na RG7, eu tinha o sonho de trabalhar na Lex Luthor. Porque a Lex Luthor é, para todos os cantores, para todo mundo que trabalha com a música, é como se fosse o alto nível, né? Você chegar no alto nível de empresa. Ou hoje, como qualquer empresa que você trabalha. O objetivo de muitos dançarinos e cantores. Isso, o objetivo de muitos cantores. Isso. E eu tinha esse objetivo. E eu não sou uma pessoa de ter um objetivo, não. Eu vou até o meu objetivo. Consegui entrar na Lex Luthor. Mas antes de entrar na Lex Luthor, eu fui me aperfeiçoando. Para entrar, eu preciso ser melhor do que sou. Se eu não entrei ainda, é porque eu ainda não consegui o meu lugar. Aí eu fui estudar canto. Estudei canto com um professor em Belo Horizonte, que se chama Antônio, que ele é de Divinópolis. E eu não sei se ele é o professor de canto ainda da Paula Fernandes. Muito bom, muito conceituado. Você trabalhou só com os tops, então. Ah, eu queria... Desde o começo já foi nos melhores. Eu queria já, sim, pegar o melhor de cada um que eu pudesse. Quando decidiu seguir carreira solo, a correria tomou conta da vida de Peter. O cantor conciliava os trabalhos nas bandas daqui da região com as seletivas de cantores conhecidos nacionalmente. Fiz teste para o musical do Daniel, fiquei como finalista, gravação do DVD Daniel 30 Anos. Quase que eu fiz o Daniel, porque o Daniel fez um DVD, que é o 30 Anos João Paulo e Daniel. Que eles contrataram... Nós fizemos o teste... Nossa, é muita história. Eu saí do show do Alex Luthor, fui correndo para Campinas, um show no Babilônia. Eu fui com o motorista, a motorista me levou o teste, começava 9 ou 10 horas da manhã em Campinas. Saí do Babilônia 3 horas da manhã sem tomar banho. Fui fazer o teste em Campinas. Que correria! Só que aí eu fui passando em todos os testes, todas as peneiras. Fiquei até a final, entre eu e o rapaz. Só que o Alex Luthor estava gravando o Astros na época. E o teste era no sábado. Eu tinha que sair de lá, assim que acabasse o teste, vim para cá porque eu tinha show nas giros. E nas giros começava tipo 1, 1 e meia da manhã. O sábio atrasou o show. Eu vindo no caminho, teve um acidente. Quase que eu não consigo. Tive que passar pelo acostamento para vir. Porque o sábio falou assim, eu te libero para fazer o teste. Mas você chega para o show. Se vira. Cheguei 15 minutos atrasado, mas fiz o melhor show da minha vida. Porque eu fiquei como finalista. Só que eu não podia ir para... O porquê que eu não fiquei para esse musical? Porque eu não podia ir na segunda-feira para voltar para Campinas. Porque eu tinha ensaio com o Alex Luthor para o programa Astros. Aí eles perguntaram, quem aqui pode vir para a segunda-feira? Aí eu falei, eu não posso porque eu tenho ensaio para o programa Astros, que a banda está participando e tal. Por causa disso, eu não fiz o Daniel. Isso foi decisivo. Aí depois teve o outro musical e tal, enfim. Daí eu fui para o Safadão. O mais recente. Então o mais recente é o Safadão. O trabalho com o maior nome, a nível nacional, foi com o Safadão. Eu trabalhei com ele uma temporada. Foi muito bom para mim. Era mais um objetivo. Você lembra que eu te falei do objetivo do Alex Luthor, gente? Conseguir o objetivo do Alex Luthor. Quando você chega no objetivo, eu não sou o tipo de pessoa que se acomoda. Eu chego no objetivo e eu me pergunto qual é o próximo objetivo. Onde mais eu quero chegar. Peter participou de grandes shows ao longo de sua carreira. Entre eles, o último do cantor Cristiano Araújo. Foi o show que ele saiu do show e sofreu o acidente. A partir desse show, eu fiz alguns programas de TV. De TV, algumas coisas eu fiz para homenageá-lo. E você também já participou do programa do Raul Gil, não foi isso? Eu fiz o Raul Gil, que é um quadro que se chama Shadow Brasil. Nossa, foi muito bom para mim. Ele alavancou muito minhas redes sociais. E eles quiseram que eu representasse o Nordeste, mesmo não sendo nordestino. Então, o programa do Raul Gil abriu novas portas, inclusive, nas redes sociais. Sim, muito. Nossa, enquanto passou, inclusive reprisou há pouco tempo agora. Meu Instagram ficou uma loucura. Ficou de gente, o que é isso? Aí que me mandaram, falaram assim, está reprisando. Aí que você ficou sabendo. Aí que eu fiquei sabendo. A paralisação do mercado musical fez com que ele se dedicasse a uma nova profissão. A de blogueiro ou digital influencer. Bom, como meu trabalho foi o primeiro a parar e a gente não tem previsão de quando vai voltar. Isso foi uma coisa que me ajudou. Porque eu já tinha muita gente que começou a me procurar para fazer parceria. Hoje eu tenho parceria de clínica dentária, de estética, academia, crossfit. Entre outras, o meu Instagram, minha rede social, me gerou tudo isso. Então, acabei, entre aspas, virando um influencer sem querer. Porque as minhas redes sociais, pelo meu trabalho, me deu essa porta, essa visibilidade. E é muito bom, né? É ótimo, né? E sem querer, tipo assim, eu acho tão gostoso, sem querer você influenciar uma pessoa. E eu tento influenciar ao máximo para o bem. E quem vê o Peter em frente às câmeras, nem imagina que por trás delas, ele é um cara tímido. E me conta quem que é o Peter fora das redes sociais, além dos 15 segundos. Bom, Jade, eu sou muito simples. Eu sou muito... Para o meu trabalho, eu sou um personagem, sabe? Eu, em cima do palco, quando eu vou trabalhar, é como se me ligasse uma chave. Fora do palco, o mínimo que eu puder, eu fico tímido para as coisas. Eu converso bem, tá? Eu bato papo. Muito obrigativo. Não precisa acreditar certo. É, mas assim, eu ao máximo que eu vou nos lugares, eu tento ao máximo não chamar atenção. Porque eu venho desde muito novo, chamando atenção, vivendo no palco. É, eu não tinha. Então, entre aspas, a gente não tem vida. Eu não sou um famoso a nível nacional. Eu fico imaginando uma Anitta da vida, um artista, né? Um safadão mesmo. As pessoas que não têm vida. Eu mesmo chego nos lugares, eu tenho medo de algumas coisas que eu vou fazer. Medo do que eu falo, medo do que eu posto. E para testar se o raciocínio do nosso cantor é rápido, eu vou fazer aquelas perguntinhas diretas para ele responder. Então, bate bola, jogo rápido. Eu vou te falar uma palavra, o que vier na sua mente e você me responde. Uma comida. Ai, eu sou a macarronada. Uma inspiração. Michael Jackson. Amor. Amor. Eu acho que a gente não vive sem amor. Divinópolis. Amo. Um medo. Um medo. Altura. Um defeito. Sincero. Família. Tudo na minha vida. E você, o Peter pelo Peter. Eu sou um cara, para mim, eu sou incrível. Ai, adorei. E como você se vê daqui 10 anos o Peter do futuro? O Peter do futuro? Bom, eu acho que eu trabalho com o que eu amo. Eu acho que a música é um dom que Deus me deu. E eu faço com tanto carinho que eu nem me vejo. Quando você faz o que você ama, você nem sente. Então, eu acho que sair da música totalmente eu não vou sair. Mas eu pretendo cursar psicologia. Eu gosto muito de estudar sobre o comportamento humano. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu acho que eu tenho uma missão de ajudar as pessoas. E a psicologia eu quero fazer para poder ajudar mesmo. Eu quero, se possível, nem cobrar das pessoas. Eu quero daqui 10 anos estar dentro dessa área. Como um trabalho social. É isso. Eu quero estar dentro dessa área. Também estar junto da música. E estar viajando. Viajando. Curtindo a vida. Ai, eu também quero, né? Vamos, gente. Eu vou também. Vamos embora. Peter, muito obrigada por ter nos recebido. Você é um querido. A gente te deseja muito sucesso.